Bem-vindas à semana 8 do estudo do livro de Êxodo, parte 1, de Jen Wilkin. Vamos, de facto, entrar na semana 8, depois de, na semana passada, termos visto como os israelitas fugiram do Egito com a riqueza dos egípcios e as roupas que tinham no corpo. E assim os israelitas começam o seu caminho para o Monte Sinai. Mas, atenção, há um faraó que estava aparentemente quebrado no seu coração, mas que está prestes a demonstrar toda a extensão da dureza do coração, que já tem sido algo que nos habituámos a ver neste homem. Esta semana vamos progredir neste caminho dos israelitas e vamos chegar aqui a um momento, um verdadeiro impasse, em que eles vão estar encurralados. É uma semana em que vamos perceber que, de facto, estamos todos livres do pecado, assim como eles estavam. Assim como os hebreus já estavam livres da escravidão, nós também estamos livres do pecado. E assim como eles vão ser lembrados dessa liberdade, nós também somos lembrados, nesta semana, de Romanos 6,16, que diz que sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E, portanto, somos lembradas de que somos livres para obedecernos. O que é que te chamou a ti mais a atenção esta semana, Estela? O que me chamou mais a atenção esta semana foi ver o plano e o padrão da salvação de Deus pelo seu povo, finalmente a acontecer de maneira tão visível. E como estes eventos todos, as instituições de consagração, memoriais, são paralelos ao que Deus faz por nós hoje. Nós somos um povo adquirido, transformado e incluído através de um sacrifício, o sacrifício de Jesus na aliança com Deus. E da mesma forma que Moisés, Miriam e as outras mulheres responderam a tamanha salvação com o cântico da adoração ao Senhor, nós também fazemos corporativamente na igreja, na comunhão dos santos hoje. E o que é que te chamou mais a atenção a ti, Adelaide, esta semana? Olha, de facto o que me chamou mais a atenção foi esta imagem de nascimento, de um novo nascimento. Nascimento desta nova nação a que estamos a assistir. É uma coisa que quase que se pode comparar, isto é um estudo para mulheres, portanto muitas das que estão a ouvir-nos vão conseguir relacionar-se com este exemplo. É uma espécie de um paralelismo com aquilo que se passa no nosso nascimento físico. Há muitas contrações, há muitas dores, há escuridão para trás, há luz para a frente. Vemos que há um momento em que quase não acreditamos que a coisa vai acontecer, não é? Estamos ali num grande aperto, numa grande ansiedade em relação ao parto. Duvidamos de muita coisa. Percebemos que há um momento em que não podemos voltar atrás, apesar de queremos desistir. Depois há sempre alguém que nos encoraja, como Moisés os encorajou, não é? Depois passamos, alguma coisa passa por um lugar absolutamente impossível, não é? Que também é uma imagem do parto. Parece-nos impossível que alguma vez um bebê possa nascer de nós. E deixamos atrás de nós, assim como o bebê deixa a escuridão do ventre, nós também deixamos, e os israelitas também deixam a escuridão da escravidão perante o pecado. E tudo isto é uma enorme simbologia, uma bela simbologia de como entramos para a luz, não é? E como vemos, depois também no final do estudo desta semana, vemos o louvor que tu vais falar. E vemos nesse louvor também um perverbo muito antigo português, que a dor parida é dor esquecida. No final, quando o bebê já está nos nossos braços, a gente sorriu. É, é verdade. Não sentimos nada daquilo que foi o nosso sofrimento. Mas há dores que o senhor não quer que nós esqueçamos, porque elas são boas lições. Vamos falar da pergunta 3, deste tom em que tudo termina. Stella, o que é que tu achaste? Eu achei que o tom da história no fim da secção desta semana é muito positiva. É de celebração, é de alegria, festa, exultação. E vemos isto no Cântico da Doração de Moisés e Miriam. No final, eles veem como o senhor os livrou. E qual é a resposta? Eu tenho que cantar, eu tenho que celebrar, eu tenho que dançar. E é esse o tom que tivemos. E depois aqui, há todo um bloco que tu gostavas de comentar, que vai entre a pergunta 4 e a pergunta 6, não é? E vamos então entrar nesta questão das restrições e das permissões para participarmos da refeição da Páscoa e todos os paralelismos que podemos encontrar. Sim. Bem, no texto desta semana, lemos que só aquele que for circuncidado é que pode participar da refeição da Páscoa e que o estrangeiro, ou seja, o incircunciso, não poderia participar. E se houvesse alguém entre eles que fosse estrangeiro e quisesse celebrar a Páscoa do Senhor, o que deveria fazer? Ser circuncidado. Lemos isto no versículo 48, não é? Isto faz sentido porque apenas aos que pertencem à aliança de Deus, que é o povo adquirido, chamado, é que podia participar. Estas restrições são paralelas às da ceia do Senhor. Hoje, na nova aliança, através da obra de Cristo em nossas vidas, temos por sinal o quê? O batismo na nossa igreja, paralelo à circuncisão. E este é o testemunho e confissão de fé em público de que pertencemos a Cristo e somos membros da igreja. Estes que precedem a participação na ceia do Senhor. De acordo com a nossa declaração de fé e na nossa igreja, são estas as restrições que precedem a participação na ceia e, por isso, vemos aqui este paralelismo. E depois a pergunta 6, que outra imagem da futura obra de Cristo nos é dada em 1246? E depois me pede aqui para irmos a determinados versículos, no Salmo 34 e também no Evangelho de João, e anotar o que encontramos, o que é que tu gostavas de comentar aqui. Em Êxodo lemos que nenhum dos ossos do cordeiro poderia ser quebrado, certo? Depois, em Salmos, nós lemos uma profecia em que nenhum dos ossos do justo, ou seja, de Jesus, seriam quebrados. E em João lemos o cumprimento desta profecia e vemos esta ligação do cordeiro da Páscoa dos israelitas com Jesus, em que os soldados, quando foram ter com Jesus na cruz, que eles tinham este hábito de partir as pernas dos que estão crucificados, não é? Para que eles morram mais depressa. Quando os soldados viram que Jesus já estava morto, não lhe partiram as pernas. Então, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Olha, vamos aqui até à pergunta 9, que diz assim, em números 3, 11 a 13, Deus escolhe outro grupo de pessoas para ser consagrado ao seu serviço no lugar do primogênito de Israel. Porque nós vimos aqui, num bloco de perguntas, em que fala da memória da morte do primogênito do Egito, o que é que deveria ser consagrado ao Senhor. Sabemos que era o primeiro filho de todas as famílias de Israel, humano e animal. Pede para procurarmos o significado da palavra consagrar, para irmos a um dicionário e encontrá-la. Eu encontrei oferecer a Deus, dedicar-lhe a vida. E depois, na 9, torna-se um pouco mais específica esta pergunta, e fala-nos neste grupo de pessoas que deveria ser consagrado ao serviço de Deus no lugar do primogênito de Israel. E esse grupo era, claro, os sacerdotes, os levitas, que passaram a pertencer ao Senhor desde a instituição do sacerdócio. E nesta imagem do primogênito, porque às vezes é difícil para nós encontrarmos em que é que isto pode ser aplicado à nossa vida. Ao escutar a Jane Wilken, eu de facto entendi a coisa de um modo talvez mais amplo. Ela fala que, explica que consagrar o primogênito ao serviço do Senhor fazia parte da lei, daquilo que era pedido. E como é que isto se fazia? Fazia-se um censo para ver quantos primogênitos dentro do povo tinham de ser redimidos pelos levitas. Um por cada um. Se houvesse excesso, tinha de haver então um pagamento que revertaria para os levitas. Então, os sacerdotes redimiam os primogênitos. Nós agora somos os sacerdotes, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. E é ele mesmo quem redima Israel, que é o primogênito de Deus. O primogênito é uma imagem de quê para nós? E para eles, primogênito significava a esperança, a confiança no futuro, a continuidade. E nele os judeus colocavam toda a esperança para a próxima geração. E Deus, o que ele diz com esta consagrama o teu primogênito é o teu futuro, a tua esperança, a tua confiança, é minha, sou eu o teu futuro, a tua esperança e a tua confiança. E isto lembra-nos daquilo que foi pedido a Abraão em Génesis, o sacrifício de Isaac, que era o único filho que ele tinha depois de ter mandado embora Ismael. Ele não tinha mais nada. E Deus disse mesmo para fazer como Sara lhe disse para fazer, ou seja, mandar embora a Ismael. E com esta atitude Abraão de facto só fica com uma única esperança no seu futuro, em termos materiais, físicos, que é Isaac. Então esse pedido de Deus para que nós possamos entregar por completo o nosso primogênito, que é o quê? Ele representa o nosso futuro. As coisas nas quais nós pomos a nossa confiança. Pode ser dependendo da pessoa, pode ser o nosso trabalho, pode ser as nossas finanças, pode ser os nossos dons, os nossos talentos, pode ser o nosso marido. Podem ser de facto os nossos filhos físicos. Mas o que é certo é que Deus pedia e continua a pedir que nós entreguemos este nosso filho, esta nossa esperança, esta nossa confiança, a Jesus, que é o sumo sacerdote que vai redimir esse primogênito. Para mim fez todo o sentido pensar, meditar, e acho que é um exercício necessário, recorrente, nós pensarmos onde é que eu estou a colocar a minha confiança, a minha esperança para o meu futuro. Eu tendo a colocar nas coisas físicas, nas coisas palpáveis. Olhar para a conta bancária. Deixa eu ver se tenho aqui dinheiro suficiente para sobreviver o resto do mês. Deixa-me recorrer às minhas competências para trabalhar, para confiar que vou estar bem daqui a dois meses. E de facto isso não é o que Deus nos pede. Deus pede que nós entreguemos tudo isso, nas suas mãos, que entreguemos tudo isso aos pés de Jesus. Que ele possa ser aquele que redime essa nossa esperança. Vamos à pergunta 10, que diz assim, lê 13, 13, 8 e lê 13, 14. E lê também 12, 26 e 27. Que pensamento comum é que contém todas estas passagens? E eu aqui pus que era o de ter a Pesac como um memorial do que o Senhor fez por todas as gerações. Mas depois pede-nos para irmos ler o Salmo 78. Ainda é um Salmo grandito, não é? Ela diz, tiram tempo para ler mesmo todo o Salmo. Não há como escapar. Vou só fazer aqui uma pequenina nota, porque quem tenha Bíblias católicas, por exemplo, pode ser que lhe apareça o Salmo 78, é na verdade o Salmo 77. Há esta diferença na numeração dos Salmos. Portanto, se a vossa tiver o 77, é o Salmo 77 que relata a narrativa de Êxodo e a afirmação da casa de David como a casa aprovada por Deus. Portanto, vejam bem se é esse o conteúdo, senão, quando forem às referências, não vão perceber nada do que é que se está para aqui a falar, porque o Salmo 77 é bastante diferente disto. E ela pergunta, que razão é dada para contarmos à próxima geração acerca da fidelidade que Deus mostrou no passado? A minha resposta foi para que tivessem confiança em Deus e não se esquecessem do que Ele fez. E depois fala de algo que é quão intencional somos nós a contar à próxima geração as nossas razões para acreditarmos e obedecermos. E como é que poderíamos ser mais intencionais? O que é que tu poderias dizer acerca disto? Bom, como nós vemos no texto aqui as repetições de passar de geração para geração, aquilo que o Senhor fez, como tu disseste bem, para que eles não se esquecessem das obras de Deus nas suas vidas e para que a esperança deles fosse posta em Deus. Também me lembrei muito do texto em Deuteronómio 6, em que diz que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E este versículo está-me a mostrar um movimento aqui de nunca pararmos de falar das palavras de Deus, de falar das suas obras e de contar aos nossos filhos. A importância de contar aos nossos filhos as razões da nossa fé, o porquê de acreditar e de obedecer, é porque nós somos mesmo seres que nos esquecemos. Temos uma amnésia, não é? E então temos que ser intencionalmente, mesmo quando não nos apetece, mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos cansados, depois de um dia longo. é mesmo de ter o compromisso de falar e não somente falar, mas viver. Como o texto em Deuteronômio nos indica, ao deitar, ao levantar, está sempre, está em nossas mentes, está nas nossas bocas, está no nosso andar, no nosso viver, este Evangelho de Cristo. Por exemplo, no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, ser intencional na maneira de falar e viver da palavra de Deus. O que é que tu achas, Adelaide? É isso mesmo. E, se calhar, encontrar memoriais para nós não é assim tão difícil, mesmo pessoas que não são crentes e que não têm nada a ver sequer com este conteúdo que nós estamos aqui a discutir, mas encontrares marcadores da tua vida é absolutamente instintivo, parece-me ser humano, não é? Então, para nós, não deveria ser de todo difícil encontrarmos razões para partilharmos com a próxima geração as nossas razões para acreditarmos e obedecer. se calhar o que me falta mais é a confiança de que aquilo que eu estou a partilhar com as gerações, o meu filho ou outras pessoas com quem eu possa partilhar publicamente, esqueço-me que aquilo que eu estou a partilhar é muito, muito importante e às vezes remeto-me ao silêncio por pensar, ah, que disparate, isto são coisas minhas e não faz sentido estar agora a falar. Mas eu acho que tenho que ser muito mais intencional na maneira como penso, espera, o que é que pode ser edificante e encorajador para as outras pessoas que seja um memorial para mim. Depois, aqui na 12, é feita aqui uma pergunta que tem a ver com a maneira como os israelitas saíram do Egito, em que condição, vamos dizer assim. Ela pergunta diretamente, os israelitas tinham armas? Tu respondeste sim ou não? Sim, tinham. E como é que chegaste a essa conclusão, Stella? Se nós formos ler o 13, 18, diz assim, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, os israelitas subiram armados da terra do Egito. Então, sempre, lembrem-se, ponham o dedo no texto. O texto vai sempre te dar a resposta certa. É verdade, está tudo lá, não é? Numa tradução ou noutra, encontramos sempre essa imagem de um exército. Se alguém que foi armado, eles não foram... De mãos a abanar. De mãos a abanar, não é? Nem em termos de riquezas, nem em termos de armamento. Então, o que é que achamos que faltava aos israelitas para entrarem no confronto de uma batalha nesta altura? Experiência de guerra, não é? Nós sabemos que eles eram o quê? Escravos. Não tinham esta experiência de guerra. Eles não eram soldados. Sim. E eu aqui também vejo muito o quão compassivo, bom, amoroso, misericordioso Deus é. Porque o Senhor poupou-lhes desta situação perigosa de confronto numa batalha. Porque guerra não é uma coisa agradável. Mesmo para quem tem experiência. Muito menos para eles que não teriam experiência. Então, é interessante ver como Deus, na sua grandeza, na sua bondade, cuidado e misericórdia, os leva por outro caminho que vai despoupar este confronto. É verdade. É pela sua misericórdia que Ele os poupa a estas lutas possíveis que eles iriam encontrar se seguissem por esta estrada costeira, não é? Que era uma estrada muito, muito utilizada e era a que faria mais sentido, mas Deus, de facto, leva-os à volta. Olhando para a pergunta 15, como é que tu fizeste a aplicação desta ideia que Deus os mandou acampar numa área onde, do ponto de vista militar, eles estariam encorralados? E como é que a obediência em acampar naquele local iria acabar por glorificar a Deus? Como é que aplicaste isto? Olha, eu apliquei, assim, de total obediência e confiança em Deus. Apesar de parecer difícil, apesar de parecer impossível, nós sabemos que Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus já tinha dado a sua palavra, Deus já tinha falado vez por vez que Ele é o Senhor, que Ele ia estar com o povo e nós vemos Deus a falar com Moisés e Moisés mostrando total confiança na palavra de Deus. Às vezes nós estamos em situações difíceis, encorraladas, às vezes a nossa reação é reclamar, é ficar apavorado, como os israelitas ficaram quando viram depois o exército de faró a se aproximar e nós devemos confiar. E depois nós vemos Moisés e, opa, isto também me chamou muito a atenção esta semana. Moisés diz, olha, aquietem-se, acalmem-se, não temam e vê, vê, acalmem-se, fiquem inquietos e apenas vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. E eu falo por mim, eu já tive situações encorraladas e depois eu, a meditar nesta palavra, a meditar neste texto, eu pensei, meu Deus, eu reclamei, eu entrei em pânico e o que é que isso me trouxe? Trouxe-me mais stress, trouxe-me mais medo, mais apavorada eu fico e realmente é muito importante em momentos assim difíceis onde nos sentimos encorraladas ou em alguma circunstância ou em algum relacionamento é realmente parar, pensar, meditar no Senhor e ver Ele a agir. Porque o Senhor é quem vai guerrear por nós, quem guerreou pelos israelitas e, portanto, a palavra é esta, acalmar, acalmar no Senhor. Nós só queremos é murmurar, não é nada acalmar, queremos é reclamar e depois contaminamos os outros com a nossa murmuração e com as nossas ansiedades. Se calhar alguém que estava até calmo ao pé de nós e a tentar encorajar-nos acaba por ser contaminado pelas coisas que nós vamos dizendo e que vamos deixando que se intrometam nesse tempo que deveria ser, como tu dizes, de acalmia, aquieta-te e sabe que eu sou de Deus e enchemos todos esses silêncios porque nós estamos principalmente nesta era, nós estamos profundamente desconfortáveis, com o silêncio. Nós não conseguimos lidar com o silêncio. Devemos nos treinar nesta prática do silêncio na palavra de Deus e em Deus. Eu não estou a dizer nada místico, não é? Não é isso que eu quero dizer. Sim. Mas meditarmos na palavra de Deus mesmo. Como estes versículos são um lembrete de que nos devemos acalmar e que Deus vai trazer o livramento na hora certa. Vamos avançar para a 17 e para a 18 porque são um bloco. Na 17 fala no facto deles, dos israelitas, terem dado uma grande volta para chegarem à terra de Canaã. Nota que eles ainda irão desobedecer ao Senhor. Que propósito achas que Deus teve ao levar a sua nação recém-nascida e numa jornada parece muito mais longa do que o necessário? Bem, para já ter havido com certeza aquele fator da proteção de Deus que os afastou de determinados perigos como tu já tinhas feito notar. e depois se calhar há todo um percurso de lições que têm de ser aprendidas, não é? Porque aqui na aplicação na pergunta 18 ela diz já foste levada a dar uma grande volta por Deus antes de ver as suas promessas cumpridas de que modo é que a tua compreensão do caráter e das promessas de Deus teria sido diferente se ele te tivesse levado pelo caminho mais curto? Aqui há uma aplicação pessoal para mim que tem a ver e parece que eu estou focada nos exemplos dos partos mas não é de propósito mas que tem a ver com o parto do Kyle que foi muito complicado e de facto Deus levou-me a dar uma grande volta uma grande volta uma coisa que podia ter durado 12 horas durou 40 e portanto e porquê? Porquê? Porque a casmorrice custa-nos muito tem consequências e eu tenho a certeza olhando para trás para toda aquela cadeia em que eu estava envolvida toda uma rede de orgulho de ideias erradas sobre mim mesma e o meu papel vamos dizer até na natureza uma coisa quase panteísta todo o erro em que eu estava enredada por me ter começado a dar com as pessoas erradas e ter ouvido doutrinas que não são de todo bíblicas e que têm muito mais a ver com o paganismo eu estava profundamente cheia de mim mesma achava que era a mestre parideira aqui do século 21 e então por estar tão envolvida em mim mesma por estar tão convencida da minha própria capacidade do meu próprio valor e das lições que eu ia ensinar às outras pessoas Deus permitiu que eu fosse dar uma grande volta exatamente para poder aprender a humilhar-me aprender o meu lugar debaixo dele sempre debaixo da sua mão aprender que é ele era ele o autor daquela vida que eu tinha no ventre e não eu eu não era dona daquele bebê ao contrário do que ele pensava e para de caminho ter feito algo extraordinário que foi pelo meu sofrimento que foi público por tribunais inclusivamente ter feito parar alguém que estava a fazer muito mal a outras pessoas foi à custa de facto da minha reputação da minha ideia de mim mesma da ideia que os outros tinham de mim porque custou-me isso tudo mas teve foi um bem maior que foi servido e Deus levou-me a dar uma grande volta mas só me fez bem ter feito esse caminho muito maior para ter chegado a um momento efetivamente do parto em que o Kyle veio ao mundo mas que já veio ao mundo comigo completamente rendida ao poder de Deus e completamente submetida à ideia de que era ele o autor daquela vida e não eu então essa grande volta que Deus me levou a dar foi extremamente pedagógica foi extremamente necessária por causa da minha desobediência por causa da minha dificuldade em ser submissa a Deus então avançamos agora para as perguntas 23 e 24 para tentarmos fazer um pouco o resumo como ela nos pede destes versículos que ficam entre o 19 e o 31 do capítulo 14 tela então nestes dois capítulos neste texto nós vemos o que é que acontece vemos Moisés estendeu a mão sobre o mar o Senhor manda um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar o Senhor através da coluna de fogo e da nuvem tumultuou o acampamento dos egípcios o Senhor travou as rodas dos seus carros o povo atravessa o mar em terra seca e o Senhor depois que eles estão do outro lado mandou Moisés estender a mão sobre o mar e o Senhor derruba os egípcios no meio do mar qual é a ênfase do texto aqui Adelaide é o Senhor que fez tudo para salvar Israel da mão dos egípcios e assim ele faz conosco ele faz tudo para nos salvar da escravidão dos nossos pecados e ninguém nos pode arrancar da sua potente mão quando Israel viu os egípcios mortos na praia eles temeram e creram no Senhor e no seu servo Moisés muito bonita esta figura não é? bem bonita e olha e não foram só os israelitas quando nós estudámos o livro de Josué percebemos que vários pobres circundantes perceberam ouviram falar neste grande feito de Deus ter aberto o mar vermelho para os hebreus passarem a pé em chuto e de ter submergido todos os egípcios terem parecido naquela altura não foi só válido não foi só impressionante para os hebreus também foi impressionante para todos aqueles que ainda nem sequer conheciam o Senhor e passaram a conhecê-lo sim tens toda a razão não é? sim é verdade então agora vamos para o cântico vamos capítulo 15 nós temos o cântico de Moisés que se divide em duas secções como nós vimos na pergunta e o verso no meio que diz capítulo 15 versículo 13 no teu amor guiaste o povo que redimiste na tua força o conduziste à tua santa habitação e depois na segunda parte nós vemos Moisés continua louvando a Deus e depois do versículo 20 e 21 nós vemos Miriam aqui como profetiza e as mulheres que se juntam a cantar este hino é como que se pôs em resposta a Moisés uma espécie de antífona Moisés canta e elas em resposta cantam um verso é muito lindo imaginar este louvor o que fazer perante tão grande salvação o mar abrir-se duas colunas de água do teu lado ambos os lados tu passas em pé enxuto depois tu vês os teus inimigos a virem atrás timas Deus os destrói no mar qual é a resposta é mesmo só adorar a Deus por tudo o que ele fez por ter guerreado ter pelejado por eles então é isto que Moisés faz a mensagem que nós vemos aqui é a aniquilação dos egípcios e que o senhor é rei soberano acima de todos ele é maior e mais poderoso do que qualquer exército inclusive a natureza ele é um criador então ele faz o que ele quiser com os ventos só para o vento do leste que abre o mar e quando ele quer ele manda o mar se fechar para os inimigos do seu povo serem destruídos o senhor adquire um povo para si e para quê para eles viverem à grande e à francesa não para os conduzir à sua habitação nós lemos isso no 13 e depois no 17 ó senhor tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança no lugar que preparaste para a tua habitação no santuário que as tuas mãos estabeleceram ó senhor o senhor reinará eterna e perpetuamente nós somos um povo o povo que saiu do Egito era um povo que foi adquirido que foi salvo que foi liberto e redimido para quê? para viver para Deus para louvá-lo para adorá-lo e aqui também eu vejo uma expressão significativa de adoração corporativa sim e o que é que nós fazemos todos os domingos? nós adoramos a Deus em grupo estamos ali na comunhão dos santos e é exatamente isto que eu vejo aqui a beleza desta imagem aqui neste cântico Estavas a falar neste Deus que controla toda a criação e eu estava a lembrar-me de Marcos 4 quando os discípulos ficam tão espantados com o que Jesus acaba de fazer acalmando a tempestade e dizem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é? É o nosso Jesus é o nosso Jesus que faz tudo isso Olha eu quero fazer aqui uma chamada de atenção na pergunta 30 eu enganei-me aqui no frasear para que ele possa bater certo a pergunta 30 deveria ler assim quem celebra especificamente em 15, 20, 21 e depois em vez tem espaço e em vez do O devia estar um A novo espaço em vez do O devia estar um A depois novo espaço de e novo espaço porque de facto aqui estamos a falar de Miriam que estava a celebrar nestes versículos portanto queria só fazer essa errata para que as pessoas não estranhem quando chegarem a esta pergunta e pensem mas o que é que ela quer dizer com o o o não não é o o amigos eu por acaso também não não vi vou deixar o pessoal responder sabes pois porque foi a Adelaide que se enganou portanto ficou isto tudo esquisito e ninguém consegue perceber o que é que se queria dizer com isto na pergunta 28 fala neste Deus que tu já descreveste tão bem este poder incrível de Deus esta maneira tão impressionante como ele se manifestou perante os hebreus e como se manifesta também perante nós e pede-nos para nós irmos ler em Isaías 59 16 a 18 para percebermos como esses versículos expandem esta imagem bélica de Deus como o Senhor se veste para a batalha e vemos aqui em Isaías dessas imagens do valente guerreiro de uma mão direita poderosa de a justiça de Deus que é a correção a vitória é o seu capacete a vingança é a sua veste de guerreiro a indignação é o seu manto então temos uma imagem impressionante do Senhor como um guerreiro dos mais aguerridos que há e eu lembrei-me de Apocalipse não é? diz assim Apocalipse 19 11 a 16 e depois 19 e 21 porque é tão bonito eu não resisto a ler isto mesmo tudo sim, sim então vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco o cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro ele julga e combate com justiça os seus olhos eram como chama de fogo e na sua cabeça tinha vários diademas na sua fronte estava escrito um nome que só ele conhece estava vestido com um manto embebido em sangue e o seu nome é palavra de Deus os exércitos do céu seguiam-no montados em cavalos brancos vestidos de linho branco fino na sua boca do cavaleiro tinha uma espada afiada para castigar as nações ele vai governá-las com uma vara de ferro e é ele que pisará com os seus pés as uvas no lagar da ira do castigo de Deus o Todo-Poderoso e no seu manto no lugar em que cobra coxa estava escrito este título rei dos reis e senhor dos senhores e no 19 depois vi a besta e os reis da terra com as suas tropas prontas para combaterem o cavaleiro e seu exército e a besta foi presa juntamente com o falso perfeta que fazia sinais milagrosos diante dela o tal imitador com os quais ele enganava os que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua a besta e o falso perfeta foram lançados vivos no lago de enxofre a arder os outros foram mortos pelo cavaleiro com a espada que saía da sua boca e todas as aves comeram as suas carnes até se fartarem o senhor Jesus como imagem de Deus como imagem deste Deus poderoso que está retratado em Isaías e que é tão evidente em todas estas passagens de eixo que nós temos a falar e depois de apocalipse vamos à aplicação na pergunta 31 Stella diz Miriam celebra porque viu a grande fidelidade de Deus para proteger e libertar e tu já viste essa mesma fidelidade? como poderás lembrar e celebrar publicamente o que o senhor fez por ti? o que Deus fez na vida de Israel depois de tantos anos na escravatura é exatamente o que ele faz nas nossas vidas ele tira-nos do cativeiro do pecado faz uma aliança connosco através do nosso cordeiro pascal Jesus Cristo para vivermos em novidade de vida para ele e isto é publicamente celebrado através do batismo e a confissão da nossa fé para então participarmos da ceia do senhor em memória dele e como meio de graça em nossas vidas e adorámo-lo corporativamente como corpo de Cristo porque eu não sou salva eu Stella não sou salva para viver só para mim mas para viver para ele na comunhão dos santos eu acho que a aplicação está na mousse e faz todo o sentido porque nos lembra do motivo pelo qual nós fazemos essas coisas hoje em dia não é Stella? porque às vezes a coisa entra tanto no nosso ritual vamos dizer familiarizamos tanto com determinadas coisas desde a ceia do senhor que é uma coisa com a qual nós nunca deveríamos estar completamente familiarizadas devia ser uma coisa sempre um abanão para nós não é? uau espera eu fui mesmo liberta do pecado e fui liberta para quê? fui liberta para obedecer é o que a palavra nos diz nós de facto somos livres somos livres para obedecer porque se antes éramos escravos do pecado agora somos escravos da justiça ou seja é a justiça que nós servimos quando obedecemos sim é tudo para ele é tudo para ele é tudo tudo para ele e as evidências do tema da redenção na passagem desta semana o que é que tu encontraste? olha eu encontrei o livramento na imagem da passagem pelo mar também vejo a imagem do batismo em relação à purificação em relação à novidade de vida uma nova um novo povo adquirido a circuncisão que é o sinal para entrar naquela aliança e a consagração dos primogénitos que vai levar a tudo isso a um povo que ele chama para si que é chamado para Deus que é de Deus e é isso que eu vi foi isso que eu vi o que é que tu viste? tínhamos imagens muito ricas não era? esta semana especialmente eu vi esta imagem a água o vento do espírito e o sangue que os tinha livrado do cordeiro do cordeiro então nós nascemos da água do espírito e do sangue e isso diz a palavra de Deus também do cordeiro de Deus da água do nosso batismo de onde nós ressurgimos como renascidos e do vento do espírito santo que soprou e abriu o caminho da morte para a vida e Hebreus 10 19 fala de um novo caminho que Jesus abriu para o lugar mais santo e de como nós fomos purificadas de toda a consciência do pecado e lavadas pela água pura primeira de João 5 também fala de como Jesus veio pela água e pelo sangue e que estes três dão testemunho de nós o espírito santo a água e o sangue tudo isto está aqui representado na lição desta semana mas outra coisa que também temos de lembrar é que os egípcios não pararam de os perseguir mesmo depois dos Hebreus terem partido então o pecado não abandona a nossa perseguição só porque nós fomos libertadas da escravidão a boa notícia é que nós estamos justificadas e portanto podemos dizer que somos como aquela árvore do Salmo 1 plantadas à beira da água corrente que está sempre disponível dando fruto na estação própria e cujas folhas não murcham e é verdade que sabemos que há uma batalha final que está relatada em Apocalipse 19 e que mostra como finalmente um dia irá terminar a perseguição do inimigo mas até lá Stella temos duas coisas que temos de fazer lembrar e perseverar Amém E a característica de Deus qual é que tu encontraste esta semana? Deus é compassivo Deus cuida e age em favor dos seus filhos Eu encontrei também Deus é omnipotente mostra-me que eu não posso mudar nada sem Ele Sim E saber que Deus é compassivo mostra-me que eu dependo dEle completamente e que eu preciso que Ele haja por mim Amém Aquieta-te e sabe que eu sou Deus Amém Pela, podes orar por nós? Posso Senhor nosso Deus e Pai muito obrigado pela Tua Palavra é tão bom ver o quão compassivo Tu és o quão omnipotente Tu és poderoso acima de tudo e de todos é tão bom ver que no final Tu reinarás para sempre julgarás os vivos e os mortos e obrigado Senhor porque nós fomos redimidas pelo Teu Sangre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor nós fomos purificados Senhor pela água pelo sangue para viver uma nova vida para Ti Senhor obrigado pelo privilégio de pertencer à Tua família de estar nesta nova aliança através da obra de Jesus Cristo eu Te peço Senhor que nós possamos nos acalmar e ver que Tu és Deus nas situações e circunstâncias difíceis da nossa vida e que no fim possamos sempre 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 cantar um cântico de adoração e louvor a Ti porque Tu és o Deus que guerreia por nós que com um braço forte cuida de nós e que nos leva a águas tranquilas ó Deus muito muito obrigado porque não depende de nós depende de Ti Tu que és perfeito Tu que és soberano Tu que és justo compassivo ó Senhor Tu és muito mais do que aquilo que nós podemos entender mas nós Te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua obra através do Teu Filho Cristo por nós em nome de Jesus que eu oro Amém Amém Amém